Fala galera, aqui é o Abad do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Sporty Monsters.io 3D Neste joguinho você é um monstrinho pequenininho Que você vai evoluindo, vai ficando cada vez mais forte E vai destruindo os monstros mais fortes que tem, velho Esse joguinho é muito legal, ele está disponível para celulares Android e iOS Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Bora dar um play e bora jogar Este joguinho maneirão Clicando aqui no monstrinho, abre a aba de personalização e upgrade do nosso monstrinho maneirão Eu joguei um pouquinho, já coloquei uma cabeçona azul nele, coloquei umas garras maneironas Só que agora eu tenho 1.253 de DNA para mudar alguma coisa no nosso monstrinho E velho, as garras são uma das melhores coisas porque elas dão mais dano Só que ainda não tenho pontos para dar o upgrade para a próxima garra Vou colocar essa mais 1, essa mais 1, essa daqui Vou comprar essa daqui, comprei boa demais E agora eu quero juntar muitos pontos para conseguir deixar o meu bichinho muito forte Então galera, bora jogar Vamos na fase... Essa daqui Mata, mata Bora lá Olha isso, velho Eu sou o meu moncinho maneirão Vamos aqui dar uma aumentada no poder E vamos para cima dos outros monstros Ó, foi! Apertou, 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 matei, boa Quanto mais monstros eu mato, mais DNA eu consigo Pegou Esses daqui são do jogo, mas esses daqui são players de verdade Atacou, boa Eliminei 883 Eu queria conseguir 1.500 para conseguir comprar vários upgrades maneirões do meu monstrinho Vamos seguindo, vamos pegando todas as migalhinhas, todos os monstros Partiu, mas cima vai Ataca, ataca, ataca Caraca, ele é forte Ataca, tá boa Eliminei Tô pegando muito ponto nessa partida, velho Vamos pegando tudo Foi, 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 foi mais forte que eu Nossa, ele virei por muito pouco Consegui eliminar Agora eu vou pegar migalhinhas Nossa, ele é mais rápido que eu Só que eu vou virar E vou atacar ele, porque ele tá com menos vida Boa 900 Vamos recuperar minha vida Caraca, velho Pega Vamos recuperar da vida E vira, e ataca ele, e ataca isso daqui também Boa demais, velho Consegui 1036 de DNA Vou conseguir alguma coisa pelo menos, velho Dá upgrade E ataca Eliminei, boa Eliminei e ganhei uma estrelinha maneirona, velho Que maneirão este joguinho Não se esqueça que ele tá disponível para celulares Android e iOS E se chama Fui eliminado Caraca, velho Surgiu uma bolotinha na minha frente E eu fui eliminado, mano Que que é isso? Não se esqueça que este joguinho se chama Spore Monsters.io 3D E tá disponível para celulares Android e iOS iOS e Android, beleza? Vamos jogar o modo Deixa eu ver Sobrevivência, vamos lá Vamos ver o que que muda, velho Foi pra cima 13 pontos, eliminei Cuidado, sabe aqui? Mano, essa bolotinha ali Se relar em mim Eu sou eliminado na hora Ó, se eu subir aqui Eu também sou eliminado Virou ele Ele era mais forte que eu Consegui Mano, ele era mais forte que eu Só que eu apertei mais rápido Que que é isso daqui? Faz nada, é beleza Caraca, velho Não tem nada aqui nesse modo Só sei que eu tenho que sobreviver 60 segundos E só falta 8 segundos 5 Ele é mais forte que eu Eliminei Beleza, consegui finalizar Só que eu não completei a quest Que estranho Não gostei desse modo Esse é chato Vamos ver quantos pontos que eu tenho Mais um pouquinho Eu junto 1500 E consigo dar um super upgrade Vamos jogar mais uma vez Só que novamente Nesse modo aqui Que é mais massa Vai pra cima E elimina Vai pra cima desse também Vamos, cara Mais rápido E elimina Boa Boa demais Pega esses bichinhos esquisitos Se eu entrar nessa área Eu começo a perder vida Porque é a área do cemitério Tem um super caranguejo aqui Não sei o que ele faz Se ele elimina os outros Ou não serve pra nada Só sei que falta 2 pontos Pra eu conseguir 1500 E cadê os bichos, cara? Cadê os bichos pra eliminar? Não tem mais Sumiram tudo, velho Tão com medo em mim Isso sim Aqui, amiguinho E... Ih, este é forte Eliminei Cuidado, cara Aqui, tá Nossa Rupei na nossa vida Quando eu chegar perto De algum monstro fortão Eu vou usar O boost do poder E vou ficar mais forte E vou eliminar ele Usou E... Ataca boa Uma 15 que acaba Ele é bem mais forte Ele é bem mais forte Eu vou morrer Cara O lascuro tá vindo pra cima de mim Ele é mais forte Vai recuperar a nossa vida Galera, se você tá gostando desse joguinho maneirão Deixa o like E se inscreva no canal, velho Muito maneirão mesmo Esse joguinho, hein? Cara Eu vou morrer Consegui Cara Vai pra cima dele Que eu tô inspirado hoje, velho Eliminei Negócio É pegar Nossos inimigos Por trás, velho Aqui, ó Pegou Eliminou Tô pulindo demais Desse joguinho, cara Vamos pra cima Dos caras, velho Vamos completar Essa quest aqui Que eu tenho que ficar Seguindo As setinhas Completei Nem sabia disso Mas beleza Nossa, ele é mais forte Eliminei Eliminei O fortão, velho Deu boost E eliminei Pelo jeito Essa areia Mamovediça Só faz você ficar paradão, né? Não, velho O negócio veio pra cima Caraca Mas agora A gente tem O tanto de DNA Que precisa Pra evoluir As nossas garras, velho Essa garra Não fica muito forte Comprei Comprei Nem vi Comprei tudo, velho Bora lá Bora jogar Vamos ver O que a gente Precisa fazer Sofrer 208 de dano Completar A quest E andar É Duas milhas De distância Caraca, velho Como que eu vou saber Essa distância? Vamos andando Vamos andando Que a gente vai saber Eliminou Eliminou Boa demais Elimina Caraca, aquele milhão gigantesco E eu tenho que andar Duas milhas Eu não sei como que faz isso Eliminei um monte Tô eliminando um monte De player Um monte de monstro Andei Andei Duas milhas Boa demais Agora Elimina Agora Forte Meu Tu lascou Nossa Sai daqui Nossa Velho O cara é mais forte Que eu Ferrou Nossa Se eu borrei Eu ferrou Ferrou Beleza Tá Consegui escapar Do inimigo Agora Eu só preciso Completar Aqui as missões E já era Consegui Nossa Consegui Eu morri Acha logo Essa missão Velho Nossa Lascou Cadê Essa missão Foi outra Essa missão Mais um Tem mais um ainda Consegui Completei A quest Boa demais Velho Agora Eu vou seguindo Aqui na loucura Total Vai Vai Boa Morri Mas Consegui Completar Todas as missões Maneironas Vamos tentar Personalizar Mais uma vez O nosso Amiguinho Esse aqui É melhor Que esse Comprou Esse Boa demais Comprei E bora jogar Esse modo Aqui Que que isso Aqui Ative Duas Skins Mate Dois Inimigos E complete A quest Vamos lá Como que vou Ativar As skills Quase Morri Já Tá Eu tenho Que matar Dois Inimigos Nossa Mas não tem Tempo Nossa Eliminei O gigantesco Eliminei O gigantesco Galera Então se você Assistiu O vídeo Até aqui Comenta Aí embaixo Nos comentários Monstrinho Monstrinho Porque eu sou Um super Monstrinho Então comenta Aí embaixo Nos comentários Monstrinho Acabou Acabou o tempo Vou morrer Não consegui Ativar Duas Skills E nem Completar A quest Vamos finalizar Jogando Foi lá Ande Duas Minhas De distância Ative Duas Skills E coma Seis Monstrinhos Vamos lá Será que é Esse Monstrinho Ou os Outros Monstrinhos Cara Eu acho Que é Esse Monstrinho Aqui Nossa Eliminado Caraca Como que eu consegui Agora que eu ia matar Os monstrinhos Não consegui Ativar Duas Skills Não sei Como faz Isso Mas galera Seguinte Esse joguinho Se chama Spore Monsters Ponto E o 3D Ele é muito maneirão E está disponível Em celulares Android E IOS Se inscreva no canal Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Deixa o like Valeu E tchau